Olha, graças a Deus eu estou aqui em cima do monte e vim aqui hoje para falar para você. Deus vai trazer alegria para a sua vida, hein? Eu estou aqui e vamos começar um propósito hoje, de 12 dias apresentando a Deus esse óleo. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, óleo de alegria ao invés de pranto. E talvez a sua vida, se você fazer uma análise da sua vida, você está tendo mais pranto do que alegria. Você olha para a sua saúde, é tristeza. Você olha para o seu casamento, é tristeza. Você olha para as suas finanças, é tristeza. Você olha para o seu trabalho, tristeza. Está repreendido esse negócio de tristeza. Deus tem alegria para você. Então, 12 dias, eu vou estar aqui em cima do monte, clamando a Deus, para que Deus venha colocar um som de alegria nesse óleo. Óleo de alegria. Não vai ter pranto. Óleo de alegria. Vai ter saúde. Motivo para você se alegrar na sua saúde. Óleo de alegria. Motivo para você se alegrar no seu casamento. Óleo de alegria. Motivo para você, mãe, se alegrar com os seus filhos. E nesse dia 28, quinta-feira, 7 horas da noite, a grande inauguração da nossa igreja. Eu vou entregar um pouco desse óleo para você. E aonde você ungir com esse óleo, Deus vai trazer alegria. Vai trazer alegria para o doente. Vai trazer alegria para o desesperado. Vai trazer alegria para a mãe, para a esposa. Vai trazer alegria para você que toma posse desse óleo. Óleo de alegria ao invés de pranto. Doze dias de oração, apresentando a Deus esse óleo para que haja alegria na sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Quinta-feira, dia 28, nós estaremos na grande inauguração da nossa igreja. E será maravilhoso. Eu vou apresentar. Vamos orar já? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, Deus, que venha colocar a unção do Senhor nesse óleo. E que quando, Pai, essa pessoa tomar posse dele, que ela venha receber alegria. Alegria que o Senhor tem para a saúde, para a família, para o casamento, para os filhos. Alegria, meu Deus, para o trabalho. Alegria, Pai, para todas as áreas da vida dessa pessoa. Coloca, Deus, a tua unção nesse óleo, Pai. E eu tenho a certeza que vai ser só vitória, só alegria. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Olha, quinta-feira, dia 28, eu espero por você. Sete horas da noite, na rua Arlindo Albino de Souza, 241, Antiga Rua 36, no Florença, na cidade de Ribeirão das Neves. Atenção, todo o povo de Ribeirão das Neves, eu quero vocês junto com a gente para tomar posse desse óleo. Vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. Eu te aguardo, tá bom? Sete horas da noite vai ser o horário da grande inauguração da nossa igreja, Tabernáculo da Restauração. Eu peço para você compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo para alguém que está triste. Manda esse vídeo para alguém que está angustiado. Manda esse vídeo para alguém que está doente. Manda esse vídeo para alguém que quer o motivo para sorrir. Tá certo? Deus é contigo e Ele vai trazer alegria. Doze dias em cima do monte, apresentando esse óleo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.